Ao vivo agora, a Aline Araújo tem as informações pra gente dessa polêmica, um debate democrático dentro de uma universidade federal. O PSL estaria tentando impedir o cancelamento desse debate. Qual o motivo? Aline, boa tarde pra você, querida. Segundo o PSL, esse encontro é um ataque ao presidente Jair Bolsonaro e aos ideais do partido dele, o PSL. O deputado federal Carlos Jordi, inclusive, fez uma live numa rede social e criticou duramente, dizendo que isso é campanha política, sim. Pois é, eu acho que os deputados do PSL, como eles não têm muito o que dizer, eles acham que qualquer debate tem que ser proibido. Primeiro, não há nenhuma lei que impeça que se faça debate em universidade ou em qualquer lugar, em praça pública, não é ano eleitoral. Em ano eleitoral você não pode fazer campanha em nenhum prédio público, não é só universidade. E essa lei é correta, não se pode fazer e a gente cumpre. E honestamente, eu acho que o deputado Carlos Jordi, ele devia sair do partido e abrir uma seita, né, porque ele tá mais pra seita do que pra partido político. O ministro da Educação manda por um veículo oficial aos diretores de escola, pra ser lido no primeiro dia de aula, uma carta escrita por ele com o slogan da campanha do Bolsonaro. É um interesse privado com recurso público. Coloca aí o depoimento da rede social, da live, não ao vivo, mas do Jordi aí, veja. Eu acho que realmente nós estamos já atrás de meios pra que isso possa cessar. Entrei com uma ação popular com o pedido de eliminar junto com o deputado estadual, o doutor Serginho, e vamos fazer com que esse evento seja proibido. Esse evento seja impedido de acontecer, e não porque nós somos ditadores que nós não admitimos democracia, porque, na verdade, a instituição pública, a máquina estatal, não pode ser paga para fins político-partidários. Não pode. Não pago meus impostos pra isso. Não pago pra sustentar vagabundo em universidade querendo fazer oposição a quem quer que seja, a querendo atacar determinada corrente ideológica. Não pago pra isso. Acabou. É isso. Não pago pra isso.